Música Eu sou Muriel Saragossi, eu estou aqui representando a Oxfam E a minha casa é a Amazônia, só que eu estou morando em Brasília Eu acho que Rio Mais 20 é um processo, é o processo da Rio 92 continuando E a gente não pode esquecer isso, acho que é importante lembrar disso O que eu gostaria de ver é um aumento da governança e do controle social Em cima das questões que afetam o planeta Tanto as questões sociais, as questões de produção de alimento As questões de proteção da natureza e as questões de uma economia saudável E aí entra toda a questão do novo modelo de desenvolvimento Um novo paradigma que a gente quer, que precisa ser levado em frente E eu acho que o evento da Rio Mais 20 tem que ser um momento de juntar forças Para estabelecer esse novo paradigma Ter claro a transição, ter claro quais são as mudanças que precisam ser feitas Aonde elas precisam ser feitas E as pessoas tem que sair de lá empoderadas para fazer Meu nome é Rubens Borno, sou coordenador adjunto do Instituto Vita Civiles Para desenvolvimento do Meio Ambiente e Paz, tem 22 anos Foi uma das entidades fundadoras do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais Para Meio Ambiente e Desenvolvimento E represento esse fórum no Comitê Facilitador da Sociedade Civil para a Rio Mais 20 E fui também o fundador lá do UF Bons e coordenei a delegação do UF Bons na Rio Como está esse início de processo para você? Ele está assim, de grandes desafios Desafios de, de um lado, trazer pessoas que estão preocupadas com a situação do mundo Que querem mudar o mundo Que acham que esse mundo do jeito que está não pode continuar assim Porque são desastres climáticos, ambientais, pobreza, miséria, exclusão social Mas pessoas que têm diferentes análises de por que o mundo está assim Mas, então, pelo desejo de mudar, é isso que importa unir E o problema é fazer com que as pessoas comecem a dialogar, se escutar Para perceber que há um desejo comum de mudança Com, talvez, diferentes estratégias Mas que elas podem estar assentadas no desejo de mudança E criar uma sociedade que seja justa e solidária e ambientalmente responsável Eu acho que no processo e na Rio Mais 20, pelo menos para as ONGs brasileiras E movimentos sociais brasileiros Que a gente possa dialogar sobre que tipo de sociedade nós estamos construindo Aquilo que a gente não quer mais Que tipo de nova economia, que seja ambientalmente responsável Que gere empregos decentes Em quanto tempo essa economia vai acontecer Em quanto tempo vai acontecer De a gente mudar os nossos hábitos individuais Para que a gente seja mais responsável com os outros e com o meio ambiente Então, tem uma questão que vai além da Rio Mais 20 Que tipo de política, de governo nós queremos para o Brasil E isso, na escala global, vale a mesma coisa Ou seja, que tipo de ONU nós precisamos Qual é o nosso papel enquanto sociedade civil Para garantir que os outros governos e ONU Nos ajudem a nos governar para o caminho certo Meu nome é Mariana Santana Eu sou do Grupo Ambientalista da Bahia E estou participando do Comitê Facilitador Representando a rede Juntos do Brasil A gente vai conseguir trazer a sociedade civil Para se envolver no processo de transição civilizatória Se a gente convocá-los para participar De uma coisa que vai fazer bem para a gente Que vai falar das coisas positivas Que esse movimento vai gerar para o mundo e para a humanidade Então, eu penso que é esse o papel da Rio Mais 20 Esse evento tem que trazer as pessoas Para vivenciar o que a gente quer para o mundo Então, se a gente tem experiências de economia solidária De agroecologia De agricultura familiar, bem sucedida Todas essas experiências que a gente sabe que existem no mundo De outras formas de gerar energia De outras formas de se alimentar De se relacionar com a floresta Enfim, são muitas coisas que a gente pode falar para as pessoas E que elas vão sim querer se engajar Porque elas vão se perceber fazendo parte desse mundo possível E não a gente chamar as pessoas para coisas que A gente sabe que a gente já tem tentado há 20 anos Falar da nossa indignação Da nossa, às vezes, muitas vezes, revolta mesmo Porque o que acontece em muitos lugares do mundo É completamente revoltante Mas a gente já percebe que falar dessa revolta Não é suficiente Bom, eu sou conhecida como Kika No movimento feminista brasileiro E no movimento negro Do qual eu faço parte há mais de 30 anos Eu sou conhecida como uma representação Uma ministra religiosa do Candomblé Então eu sou chamada de Doné Kika de Bessem Eu pertenço a uma organização Que é o Centro Nacional de Religiosidade e Resistência Afro-Brasileira Senarab Que faz parte de uma rede nacional de entidades negras Uma das redes nacionais de entidades negras no Brasil Que é a CONEM, a Coordenação Nacional de Entidades Mas em 2012 O que nós esperamos é trazer para as representações Das grandes nações que se reunirão aqui no Rio de Janeiro Exatamente o basta Contra o tipo de capitalismo E contra essa mercantilização do ser humano Que se dá de várias vias no mundo todo Então a gente espera construir até 2012 Essa forte articulação política Entre os vários segmentos Sejam étnico, ONGs, movimentos sociais Enfim, todos os movimentos do Brasil e do mundo Para construir esse não E apresentar alternativas De um outro desenvolvimento sustentável E de que tipo de economia a gente está querendo Que seja inclusiva Não essa que destrói, que é produtiva Que traz doença Que come os espaços das comunidades tradicionais Enfim, que tem acabado com o planeta Agora é a gente começar a se organizar no Brasil e no mundo Para que a gente possa falar não E mostrar uma alternativa Que consiga conservar o planeta A sua diversidade humana E a diversidade da biosfera, de tudo E com um novo futuro Senão nós não teremos futuro Porque uma Rio mais 40 nós não teremos E a diversidade da biosfera 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 E a diversidade da biosfera